Em fórum com empresários na Bulgária, a presidenta Dilma diz que o mundo deve se unir para evitar agravamento da crise. E reforça que o Brasil deve expandir os parceiros para ampliar as áreas de comércio. Estudantes já podem acessar as informações do Enem na página do Inep. E veja também. O governo brasileiro decide investigar a importação de calçados chineses para o Brasil. A previsão é de que a investigação dure de seis a nove meses. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. E para o governo, esse problema não vai afetar a relação entre os dois países. Receita Federal desenvolve sistema para analisar capacidade de pagamento de devedores. Nós estamos desenvolvendo mecanismos para concessão de parcelamento a partir da análise da capacidade econômica financeira da empresa. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Boa noite. O índice de preços ao produtor, o IPP, que é a evolução dos preços de produtos na porta de fábrica sem impostos e fretes de 23 setores da indústria de transformação de alguns produtos, apresentaram queda. As maiores variações ficaram com os calçados e artigos de couro. O índice de preços ao produtor, o IPP, mede a evolução dos preços dos produtos na saída das fábricas, ou seja, sem impostos e fretes. Em agosto, 11 das 23 atividades pesquisadas apresentaram alta de preços, contra 10 no mês anterior. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, as maiores variações de agosto em relação a julho foram os alimentos, com alta de 3,64%. O preço do açúcar cristal e açúcar refinado de cana influenciaram nessa alta. Perfumaria, sabões e produtos de limpeza também tiveram alta, de 3,09%. Os produtos de metalurgia tiveram baixa de 2,17%. Em 2011, o acumulado do índice atingiu 0,79% em agosto, contra 0,59% em julho. Entre as atividades que tiveram as maiores variações percentuais no índice acumulado, estão calçados e artigos de couro, com 10,75%, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, com variação negativa de 10,39%, borracha e plástico, alta de 8,54%, e produtos de metal, com queda de 6,9%. Já na comparação com o mês de agosto de 2010, ou seja, o acumulado em 12 meses, os preços aumentaram 4,28% em agosto. O governo brasileiro vai investigar a importação de calçados chineses para o Brasil. Os empresários do setor denunciam que empresas chinesas estão enviando partes de calçados para montagem no Brasil e em outros países, para fugir das taxas cobradas para o produto chinês entrar no país. Preços baixos. A queixa de empresários brasileiros, principalmente do setor calçadista, contra os produtos chineses é antiga. Para tentar reduzir os prejuízos causados à indústria nacional, desde março do ano passado, o governo passou a aplicar uma sobretaxa de quase 14 dólares por par de calçados chinês que entra no país. E agora o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio decidiu investigar se os exportadores chineses estão usando outros países como intermediários no envio das mercadorias, e assim conseguindo escapar da medida anti-dumping. A prática tem um nome complicado, circunvenção, mas é bem fácil de entender. O governo brasileiro trabalha com duas hipóteses. A importação de peças e partes de calçados da China para montagem no Brasil, já que isoladamente, esses componentes não pagam tributo. A outra hipótese é a de que os sapatos importados como prontos da Indonésia e do Vietnã não sejam fabricados lá, e que esses países sirvam apenas como montadores dos calçados chineses. Em 2009, foram comprados mais de 21 milhões de pares de calçados da China. Em 2010, após a aplicação da sobretaxa, a quantidade caiu para cerca de 7 milhões. Em contrapartida, as importações do Vietnã e da Indonésia cresceram muito. Do Vietnã, o número de calçados que entrou no Brasil subiu de 4 milhões para 7 milhões de pares, no mesmo período. Em relação à Indonésia, a venda de sapatos ao Brasil aumentou de 1 milhão e 700 mil para mais de 3 milhões e meio de pares. Se comprovar essa montagem em terceiro país, no caso, esses dois outros países, com vistas à exportação para o Brasil no intuito de evitar o direito antidumping sobre a China, nós estenderemos o direito antidumping, bom, na primeira hipótese sobre as peças e partes, e na segunda hipótese sobre a importação do produto acabado desses dois países, Indonésia e Vietnã. A previsão é de que a investigação dure de 6 a 9 meses. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. E para o governo, esse problema não vai afetar a relação entre os dois países. O que é importante deixar claro é que não se trata de uma investigação contra o governo da China, ou contra a prática de Estado na China. São práticas privadas que estão em investigação nesse momento e é algo que, no âmbito das relações entre os dois países, deve ser analisado com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Os gestores de Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CRES, têm até 11 de novembro para entregar as informações necessárias ao Censo 2011 do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O objetivo do Censo é traçar uma radiografia anual da Assistência Social Pública no Brasil. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com a coordenadora da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS e tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Os gestores devem enviar as informações, mesmo que não tenham recebido financiamento do governo federal. No ano passado, 1.590 unidades do CRES participaram do Censo SUAS e a expectativa deste ano é que cerca de 2.200 unidades participem. Quem nos dá mais detalhes é a coordenadora Cristina Marques. Boa noite, coordenadora. Qual a importância dos gestores enviarem essas informações ao MDS? Os gestores enviarem essas informações ao MDS é muito importante porque, por meio dessas informações, o Ministério toma decisões sobre as expansões das unidades, sobre a melhoria da qualidade da oferta dos serviços e sobre o aprimoramento da gestão dessas unidades. E como é feito o envio dos dados? É por meio de uma senha de acesso? Sim, é por meio de uma senha de acesso na página do MDS, contém o endereço e, nesse endereço, os gestores ou coordenadores das unidades devem utilizar a sua senha e cabe ressaltar que, este ano, o Ministério está implantando uma nova política de senha, que é por meio do aplicativo SAA, que é o Sistema de Autorização e Autenticação de Senhas. O Ministério enviou, em julho, senha para todos os gestores municipais e conselhos e reenviou agora, na última sexta-feira, uma senha provisória e os gestores, então, devem entrar no SAA por meio dessa senha provisória e cadastrar sua nova senha para acessar o censo. E, além dos CREAS, que outras entidades participam do Censo SUAS? O Censo SUAS, do ano de 2011, tem oito questionários. Tem questionários para gestão municipal, gestão estadual, conselhos municipais de assistência social, conselhos estaduais, CREAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os Centros de Referência Especializados para a População e Situação de Rua, o Centro POP, e, além disso, esse ano trazemos uma novidade que terá o censo das entidades da rede socioassistencial privada inscritas no Conselho. E quem não enviar as informações pode ser penalizado de alguma forma? Olha, pode sim, não necessariamente, mas pode ser que, na Comissão Intergestores Tripartite, na CIT, onde tem assento os entes federados, se pactue suspensão de recurso ou algum outro tipo de suspensão para os municípios. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, e vale lembrar que o prazo para os CREAS enviarem as informações termina no dia 11 de novembro. Voltamos ao estúdio. A presidenta Dilma Rousseff segue viagem a países da Europa. Hoje, em Sófia, capital da Bulgária, a presidenta se encontrou com o presidente e com o primeiro-ministro do país. Dilma defendeu a aproximação comercial entre os dois países em áreas como educação, ciência e tecnologia. A reportagem é de Aline Bastos e Eri Carlos de Jesus. Flores para a recepção no aeroporto. A primeira parada da presidenta Dilma Rousseff, em Sófia, a capital da Bulgária, foi no centro da cidade, na Praça Alexander Nevsky, quando foi recepcionada pelo presidente búlgaro Jorge Pavanov, com honras militares. Na Praça, a presidenta Dilma prestou homenagem aos soldados búlgaros desconhecidos que lutaram em guerras. Ela também cumprimentou brasileiros. Na sede da presidência, Brasil e Bulgária trocaram condecorações entre os presidentes pelo desenvolvimento das relações entre os dois países. Em reunião, Dilma Rousseff e Jorge Pavanov acertaram detalhes sobre essa aproximação, firmaram acordos de cooperação econômica e também na área de tecnologia de informação e comunicação. Em seguida, fizeram uma declaração. O búlgaro Parvanov disse que a visita da presidenta Dilma era esperada há tempo e ele acredita que os empresários brasileiros encontrem aqui diferentes oportunidades para investimento. A presidenta Dilma, por sua vez, disse estar feliz em poder visitar a terra natal do pai Pedro Rousseff e quer traduzir o carinho do povo búlgaro em gestos concretos de aproximação, compartilhando experiências brasileiras bem-sucedidas. É possível, na medida que a Bulgária integra a União Europeia, que nós tenhamos uma relação também muito produtiva por esse lado. O Brasil tem na União Europeia, quando vistos os países em conjunto, seu principal parceiro comercial. Uma fonte muito importante dos investimentos europeus no Brasil e, sobretudo, o que está crescente, investimentos do Brasil na Europa. Dilma Rousseff também teve encontros com a presidenta da Assembleia Nacional, Tzetska Tzáceva, e o primeiro-ministro, Boiko Borissov. Na passagem por Sófia, a presidenta brasileira encerrou o Fórum Empresarial Brasil-Bulgária, já que, segundo ela, além dos vínculos emocionais e afetivos que tem com o país, o Brasil vê na Bulgária um parceiro estratégico na região dos Balcãs. Este é um dos principais objetivos da minha visita. E se pudermos aproveitar a boa vontade mútua que essa ocasião gerou, para avançar em projetos concretos de integração, para identificar e explorar oportunidades de bom negócio, então partirei daqui duplamente satisfeita. Um estudo mais afinado poderá nos mostrar como que nós poderemos, a partir da Bulgária, atingir todo o mercado do leste europeu. Isso, para nós, é importante em diversos setores, não só da indústria, da agroindústria e da agricultura. Em 2007, a Bulgária ingressou no bloco da União Europeia. O país tem 110 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao estado de Pernambuco, e tem 7 milhões de habitantes. É uma república parlamentarista de religião cristã ortodoxa e índice de alfabetização superior a 98%. Com o Brasil, as trocas comerciais atingiram 147 milhões de dólares no ano passado. Os dois países querem ampliar o comércio, com a Bulgária vendendo mais fertilizantes para o Brasil e os brasileiros, por sua vez, fortalecendo investimentos em áreas como transporte, por exemplo, com a venda de ônibus e aviões. Em junho desse ano, a Bulgária passou a operar com quatro aeronaves da Embraer. A Bulgária é um país de liderança na região dos Balcãs, aqui. É um país com o qual nós tivemos uma relação econômica melhor, que se perdeu um pouco em função da crise de 2008 e, inclusive, do próprio ingresso da Bulgária na União Europeia. E nós estamos deslumbrando a possibilidade de recompor essa relação econômica, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista de investimentos recíprocos. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco de um jantar em homenagem a ela oferecido pelo presidente da Bulgária, Georgi Pavanov. Amanhã, ainda na Bulgária, a presidenta visita Gábrovo, a cidade natal do pai dela, Pedro Rousseff. O programa de parcelamento do governo federal para ajudar os contribuintes com débitos na receita pode sofrer mudanças. Uma alternativa é analisar a capacidade de pagamento do contribuinte. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Quase 213 mil empresas e pessoas físicas estão pagando uma dívida de R$ 174 bilhões com o governo. O prazo para o pagamento é de 60 meses. O que já foi recolhido de janeiro a agosto deste ano soma R$ 14 bilhões e R$ 300 milhões. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. É o chamado Refis da Crise. O programa especial de refinanciamento foi criado em 2009. Teve o objetivo de atender os contribuintes que tinham débitos na época e alegaram dificuldade em pagá-los por conta do ambiente econômico. A Receita Federal já chegou a uma conclusão. Os refinanciamentos das dívidas com o governo não dão certo na prática. Nos três refis anteriores ao refis da crise, a média das dívidas quitadas não chegou a 3%. É por isso que a Receita Federal defende que em termos tributários, novos refis não devem ser aprovados pelo Congresso Nacional. Os estudos que nós temos demonstram que as empresas aderem a esses parcelamentos especiais, permanecem um período muito curto pagando esses débitos parcelados e depois elas são excluídas. Desistem de fazer a regularização dos seus débitos. Aguardam um novo parcelamento especial, entram novamente nesse novo parcelamento especial, se mantêm por um período curto e são novamente excluídas. Como alternativa a este imenso calote, a Receita Federal está desenvolvendo um sistema que deve entrar em operação no começo do ano que vem. Nós estamos desenvolvendo mecanismos para concessão de parcelamento a partir da análise da capacidade econômica financeira da empresa. A gente disponibiliza aplicativos na internet, então nós estamos desenvolvendo sistemas de TI para permitir esse parcelamento. Temos uma expectativa de que a partir do ano que vem já tenhamos condições de implementar esse mecanismo. Todas as distribuidoras de energia são obrigadas a manter os conselhos de consumidores. Na prática, os representantes de cada classe de consumo vão avaliar as questões ligadas aos serviços de energia prestados ao consumidor final. A repórter Priscila Machado está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Uma resolução da ANEL busca fortalecer os conselhos de consumidores de energia elétrica e a indicação dos representantes deixa de ser das concessionárias. Sobre o assunto, eu converso com o Alex Sandro Feil, superintendente de mediação administrativa setorial. Por que é importante a existência desses conselhos e quem deve fazer parte? Os conselhos de consumidores são muito importantes porque para a concessionária oferecem um canal adicional de comunicação com os seus consumidores e propicia a identificação e correção de eventuais problemas na concessionária. E para a ANEL são um elemento de diminuição da chamada assimetria de informação porque permite a ANEL estar em comunicação com os consumidores de cada concessionária de energia elétrica. Quem deve fazer parte é um representante titular e um suplente das principais classes tarifárias, no caso residencial, comercial, industrial, rural e poder público. E o que muda com o fato dessas indicações dos representantes não ser mais critério apenas das concessionárias? Muda porque a representatividade é mais discutida e quem está lá representando os consumidores saberá de fato que tem a responsabilidade de representar uma coletividade mais ampla, não necessariamente um grupo pequeno. Então o representante da classe residencial vai representar todos os residenciais daquela concessionária e haverá necessidade de um debate acerca dessa representatividade para o conselho funcionar de fato. Como que o cidadão pode requerer a participação nesse conselho? O cidadão deve entrar em contato com o conselho de consumidores da sua concessionária. Se houver dificuldades para conseguir esse contato, procurar a própria concessionária, que a concessionária vai direcionar esse consumidor e ele vai poder verificar como participar, como eventualmente até pleitear ser um representante. Outra mudança também é que agora esse conselho vai ter autonomia financeira, não é isso? Exatamente. A partir de agora a ANEL definiu um limite de repasse dos recursos destinados aos conselhos de consumidores, às próprias tarifas de energia elétrica e dentro desse limite de repasse, os custos incorridos com o conselho de consumidores, desde que elegíveis, eles não vão poder sofrer restrição por parte da concessionária. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o funcionamento e como participar dos conselhos no site da ANEL. O Exame Nacional de Ensino Médio vai ser realizado em 1.599 municípios de todo o país. Farão as provas mais de 5 milhões e 300 mil pessoas. Para ajudar no acesso às informações, o INEP criou uma página para tirar dúvidas. A partir de hoje, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, contam com uma página na internet para tirar dúvidas e conferir os locais de prova. Lá, o candidato saberá quais documentos serão aceitos para a realização do exame, os objetos que deve levar e aqueles que não serão permitidos. O candidato terá ainda informações sobre as provas de redação e de língua estrangeira. É possível também conferir dicas para o estudante se programar e participar do processo com tranquilidade. As pessoas também poderão imprimir o cartão de inscrição por meio do portal do ENEM na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, na internet. E os Correios estão fazendo uma operação especial para garantir que o ENEM não enfrente problemas na distribuição dos cartões de inscrição e das provas por causa da greve dos funcionários da estatal, que já dura 22 dias. Os cartões começaram a ser entregues na semana passada nas cidades do interior e essa semana nas capitais. As provas serão distribuídas nos dias da aplicação do exame, 22 e 23 de outubro. Os profissionais das Vigilâncias Sanitárias Estaduais e professores do Ensino Fundamental da Rede Pública foram capacitados para desenvolver ações educativas e trabalhar em salas de aula. A expectativa da parceria é promover o uso adequado de medicamentos, de alimento saudável, de melhores hábitos de vida e da formação de uma consciência crítica quanto à influência da propaganda no consumo de produtos. É assim, por meio de dinâmicas em grupo e brincadeiras, que professores e profissionais de Vigilância Sanitária são capacitados em educação em saúde. Em dois dias de curso em Brasília, foram 54 participantes de vários estados do país. O tema hoje foi propaganda de medicamentos. A ideia é que esse e outros temas ligados à saúde sejam depois aplicados em sala de aula para alunos da educação básica. Também foram discutidos Vigilância Sanitária, alimentação saudável e uso racional de medicamentos. O professor Valdecido Santos veio do Amapá, do pequeno município de Pracuba, com menos de 4 mil habitantes. E conta por que é importante levar o tema saúde para a sala de aula. Fazer uma reeducação, quer dizer, nós poderemos trabalhar as crianças que estão pequenininhas para começar a criar uma nova cultura, para que essas crianças já tenham uma consciência melhor, mais aprofundada dos problemas que podem ser causados pelo uso indevido de medicamento, pela automedicação. Em seis anos de existência, o Educanvisa já capacitou 2.300 professores. O projeto já alcançou mais de 75 mil alunos de 209 cidades. As crianças, elas com certeza, além de nos surpreender com os resultados que nós pensamos, que foram muito melhores, né, alteração do padrão de comportamento, não só dela, mas também repercutindo na família e na sociedade onde essa escola está incluída, de uma maneira, assim, assustadora. Negando algumas práticas, mesmo que a família já vinha há muito tempo fazendo, alterando o padrão de comportamento da família e alterando o padrão de comportamento do comércio local mesmo, não aceitando algumas coisas que aconteciam ali. Os professores recebem um kit para tornar o assunto mais atrativo em sala de aula. DVDs, gibis, cartazes e até mesmo jogos. Todos com a saúde como tema. Não tem como desassociar saúde e educação. Eu acho que é um marco muito forte que está acontecendo hoje. A junção, assim, essa união entre secretarias, né, que é um trabalho muito fortalecido, ele é muito bom e ajuda também na prática pedagógica do professor, né. A ideia é que profissionais da vigilância sanitária atuem em parceria com as escolas no projeto. Os técnicos da vigilância vão até as escolas junto com os professores. Mas no primeiro momento o professor vai desenvolver esse projeto com seus alunos e sempre que necessário a vigilância sanitária vai dar o suporte técnico. Para participar do Educa Anvisa, o município deve entrar em contato com a Anvisa. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Encerramos o jornal de hoje com imagens do Congresso Nacional, que ganhou iluminação rosa em comemoração ao Outubro Rosa 2011. Movimento Mundial contra o Câncer de Mama, que também refletirá as luzes em outros monumentos. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto